O Toca Fita do Meu Carro 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 A minha cama está vazia, e não encontro ninguém. Não quero mais viver só na solidão, meu coração já implora, tenham de mim mais compaixão. A minha cama está vazia, e não encontro ninguém. A minha cama está vazia, e não encontro ninguém. Deixa essa vida mulher, vai trabalhar, essa vida não presta, aquele alguém não vai te ajudar. É escutar meus conselhos, é uma solução. Sai dessa vida mulher, sai dessa perdição. Deixa essa vida mulher, vai trabalhar. Essa vida não presta, aquele alguém não vai te ajudar. É escutar meus conselhos, é uma solução. Sai dessa vida mulher, sai dessa perdição. Enquanto a mulher é nova, está tudo bem. Mas depois que fica velha, não arranja mais ninguém. Enquanto a mulher é nova, está tudo bem. Mas depois que fica velha, não arranja mais ninguém. Mas depois que fica velha, não arranja mais ninguém. Deixa essa vida mulher. Deixa essa vida mulher, vai trabalhar. Essa vida não presta, aquele alguém não vai te ajudar. É escutar meus conselhos. É escutar meus conselhos, é uma solução. É escutar meus conselhos, é uma solução. Sai dessa vida mulher, sai dessa perdição. Deixa essa vida mulher, sai dessa perdição. Deixa essa vida mulher, vai trabalhar. Deixa essa vida mulher, sai dessa perdição. Sai dessa vida mulher, sai dessa tentação. Deixa essa vida mulher, deixa essa perdição. Deixa essa vida mulher, sai dessa perdição. Deixa essa vida mulher, sai dessa perdição. Já estou gemendo, com certeza já estou devendo Alguma conta que eu não paguei Com preço alto já estou pagando Eu vou preparar um lugar pra me morar E vou pagar a minha conta Até o Senhor voltar Eu vou preparar um lugar pra me morar E vou pagar a minha conta Com preço que Deus cobra Se estou sofrendo, se estou gemendo Com certeza já estou devendo Alguma conta que eu não paguei Com preço alto já estou pagando Eu vou preparar um lugar pra me morar E vou pagar a minha conta Até o Senhor voltar Eu vou preparar um lugar pra me chorar E vou pagar a minha conta Com preço que Deus cobra Eu vou preparar um lugar pra me morar E vou pagar a minha conta E vou pagar a minha conta E vou pagar a minha conta Com preço que Deus cobra E vou pagar a minhaудь Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu lutava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu lutava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Não tem jeito que dê jeito Pra você viver comigo Que hoje em diante Nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que dê jeito Pra você viver comigo Que hoje em diante Nós vamos ser um simples amigo Eu não sei se você viver comigo Eu não sei se você viver comigo Eu não sei se você viver comigo Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza que você me deixou Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza que você me deixou Não tem jeito que deixei por, pra você viver comigo Que hoje em dia, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que deixei por, pra você viver comigo Que hoje em dia, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que deixei por, pra você viver comigo Que hoje em dia, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que deixei por, pra você viver comigo Que hoje em dia, nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito que deixei por, pra você viver comigo Meu bem Já não tenho coragem, pra lhe dizer, adeus agora Pois meus olhos vermelhos, já não posso olhar Você vai partir, eu vou ficar aqui, pra lhe dizer, adeus agora Eu sei que hoje em dia, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, e aqui vou me acabar Eu sei que hoje em dia, eu vou ficar aqui, e aqui vou falar Eu sei que o novo rapaz vai te falar, garoto Eu sei que você vai esquecer o que passou Bem distante de mim, ou se não vai me entrar Você vai partir, eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Já não tenho coragem Pra lhe dizer adeus agora Pois meus olhos vermelhos Já não posso olhar Você vai partir, eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Eu sei que outro rapaz vai te falar de amor Eu sei que você vai esquecer o que passou Bem distante de mim Ou se não vai entrar Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar Meu bem Meu bem Você vai partir Eu vou ficar aqui E aqui vou me acabar E aí E aí E aí Se inscreva no canal As vezes fico que estou cantando Mas por dentro estou chorando Pelo alguém que me deixou Não foi pela sua própria consciência Foi a deferência que ela tinha com o Senhor As vezes fico que estou cantando Mas por dentro estou chorando Pelo alguém que me deixou Não foi pela sua própria consciência Foi a deferência que ela tinha com o Senhor Meu violão Falou pra mim Não fique assim Não viva mais não A noite inteira Eu vou te dar meu venido Não chores mais porque É cumprimento da vida Eu vou te dar meu venido As vezes fico que estou cantando Mas por dentro estou chorando Pelo alguém que me deixou Não foi pela sua própria consciência Foi a deferência que ela tinha com o Senhor As vezes fico que estou cantando Mas por dentro estou chorando Mas por dentro estou chorando Pelo alguém que me deixou Não foi pela sua própria consciência Não foi pela sua própria consciência Não fique assim Não fique assim Não viva mais não A noite inteira A noite inteira Eu vou te dar meu venido Não beba mais não Não chora Não chores mais porque É cumprimento da vida É cumprimento da vida Meu violão Falou pra mim Não fique assim Não beba mais não A noite inteira A noite inteira Eu vou te dar meu venido A noite inteira Não chores mais porque É cumprimento da vida É cumprimento da vida É cumprimento da vida Meu violão Falou pra mim Não chores mais não A noite inteira Não chores mais porque É cumprimento da vida Não chores mais porque É cumprimento da vida Amém. Sempre que me vê ficar zombando Você fica amagando do meu jeito de viver Tenha cuidado pro sorriso que tu solta Esse sorriso pode fazer tu falar Sai de mim Vai procurar o que fazer Não tenho nada contigo Eu só quero é viver Sai de mim Porque passou, ficou pra trás De hoje, de hoje, mulher Deixa minha vida em paz Sempre que me vê ficar zombando Você fica amagando do meu jeito de viver Tenha cuidado pro sorriso que tu solta Esse sorriso pode fazer tu falar Sai de mim Vai procurar o que fazer Não tenho nada contigo Eu só quero é viver Sai de mim Porque passou, ficou pra trás E hoje, de hoje, de hoje, mulher Deixa minha vida em paz Sai de mim Sai de mim Vai procurar o que fazer Não tenho nada contigo Eu só quero é viver Sai de mim Porque passou, ficou pra trás Que hoje, de hoje, mulher Deixa minha vida em paz Que hoje, de hoje, mulher Deixa minha vida em paz Não tenho nada contigo E hoje, de hoje, mulher Deixa minha vida em paz Não tenho nada contigo Eu só quero é viver Que hoje, de hoje, mulher Deixa minha vida em paz A minha história é pra você eu vou cuidar Do sofrimento que tenho no coração Pois nessa vida eu não mereço mais ficar Vou embora e com você eu vou deixar meu violão As grandes lutas que a minha dor eu vou levar no coração Vou embora e com você eu vou deixar meu violão E as grandes lutas que a minha dor eu vou levar no coração Amigo, me preste bem atenção A minha história é que a você eu vou contar Do sofrimento que tenho no coração Pois nessa vida eu não mereço mais ficar Vou embora e com você eu vou deixar meu violão E as grandes lutas que a minha dor eu vou levar no coração Vou embora e com você eu vou deixar meu violão E as grandes lutas que a minha dor eu vou levar no coração Até o áudio Produções Apresenta e fortaleza para o Brasil Se você gosta de brega Você anda no brega e diz que não vai É metido ou bacana Deixa de besteira e assunto que faz É no brega que tem Coisa bonita e maravilhosa Tem Maria, tem Maria e Tereza, Francisca e Joana E também tem a Rosa Para fazer carinho É gostoso demais Coisa bonita e diz que não vai Você tem o brega, tira essa gravata e assume rapaz Quando chegar em casa Fala pra tua mulher Se você gosta de brega, tira essa gravata e diz que não vai Se você gosta de brega, tira essa gravata e diz que não vai Gosta de brega, tira essa gravata e diz que não vai É metido ou bacana É metido ou bacana Deixa de besteira e assunto que faz É metido ou bacana É metido ou bacana, tira essa gravata e diz que não vai E assume rapaz Quando chegar em casa Fala pra tua mulher E você gosta de brega Não te interessa Fale quem quiser Fale quem quiser Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um tempo de beleza De grandeza, de riqueza Hoje um mil de saudade Tudo aqui era fartura De amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Nem a beleza, nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada E da casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje está de fechada E da casa abandonada Onde morou o nosso amor Esta casa tão vazia Me parece que um mil de saudade Me parece que um dia Já morou felicidade Esta casa tão vazia Esta casa tão vazia Esta casa tão vazia Nem a beleza, nem a beleza Nem a beleza, nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje está de fechada Hoje está de fechada E da casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje está de fechada Hoje está de fechada E da casa abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Amigo Amigo Por favor, leve esta casa Entregue aquela engata E diga como estou Hoje nos olhos azuis d'água Coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Quando alguém fala em meu nome Amigo Amigo Chora Tenho peito na paixão Amigo 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 Obrigado.